Agora, aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça decidiu derrubar o uso obrigatório das câmeras, das fardas dos policiais militares. Confira a reportagem de Beatriz Manfredini. São Paulo já teve 24 edições da Operação Escudo desde o início da gestão Tarcísio de Freitas. A informação foi dada nesta quarta-feira pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que voltou a dizer que operações como essa acontecem em todo o estado, em locais com registro de hostilidade contra policiais. Ele confirmou que a 24ª fase da Escudo segue em andamento em São Vicente, na Baixada Santista. Nós estamos na 24ª edição da Operação Escudo. É que a Operação Escudo no Guarujá ganhou uma relevância muito grande, porque foi a maior Operação Escudo realizada. A Operação Escudo acontece, continuará acontecendo, toda vez que um policial for hostilizado. Em São Vicente, dessa vez, os quatro indivíduos que participaram do assassinato do sargento já estão identificados e qualificados. Um já está preso, os três serão, com certeza absoluta, capturados. Derrite voltou a falar sobre a implementação das câmeras corporais nos uniformes dos policiais. Segundo o secretário, elas serão ampliadas, mas a medida faz parte de uma ação maior. Nós não queremos a câmera para fiscalizar, única e exclusivamente, o policial. A gente quer a câmera para ajudar o policial e protegê-lo dos criminosos. Então, nós estamos estudando novas tecnologias. Com a ferramenta Cortex, nós já capturamos mais de 15 mil procurados. Saímos de 300 veículos recuperados, produto de furto e roubo, governador, para 994. Nós estamos devolvendo o carro para a população. E as câmeras que serão aqui utilizadas no centro, a licitação da Polícia Militar para câmeras, nas viaturas que vão fazer leitura de placas de veículos roubados, todas essas iniciativas, e além disso, com as câmeras corporais, integram um arcabouço muito maior chamado Muralha Paulista. Na semana passada, o governo do estado conseguiu derrubar uma liminar que obrigava o uso de câmeras em 100% dos policiais que atuam na Operação Escudo. A ação contra a gestão tinha sido movida pela Defensoria Pública, que investiga a possibilidade de violação dos direitos humanos durante a ofensiva policial. Kobayashi, na verdade, tem um mérito dessa questão, né, de que as fardas tenham ou não tenham as câmeras, mas a questão é, a justiça define uma coisa, depois derruba a decisão. E se vai e volta é muito ruim, é uma insegurança, né? Sim, mas essa última decisão é que é a correta, reformou com razão o Tribunal de Justiça de São Paulo a decisão liminar de primeira instância, até porque é discutível se é bom, se é ruim, se faz bem ou se faz mal para a segurança a questão da câmera nos policiais, mas é uma decisão do governador. E decidindo ele usar as câmeras como tem usado é que deve prevalecer. Não pode um poder substituir a vontade do outro, substituir as decisões do outro, o Poder Judiciário tem que respeitar as decisões do Poder Executivo, tanto na decisão de se usa ou não a câmera e quando é que usa ou não a câmera, quanto até para as questões que envolvem despesas. Porque na primeira decisão liminar, havia uma decisão para que todas as viaturas tivessem câmera e que todos os policiais tivessem câmera. Ora, são quase 90 mil policiais da ativa. A decisão judicial não fala de onde vem o dinheiro. E quem administra o dinheiro da população, o orçamento, é o governo do Estado de São Paulo com autorização da Assembleia Legislativa. É importante que haja essa independência dos poderes.